Música Esso uwe, esso uwe, ummei polde yaa lumelley Mardukari Esso uwe, esso uwe, ummei polde yaa lumelley Padu ná irãngkalu, sirenda verdadeiré, rúhmandu púranaré Velletthá kinnililijé, sáronin rôjá, parisutthamána verdadeiré Padu ná irãngkalu, sirenda verdadeiré, rúhmandu púranaré Velletthá kinnililijé, sáronin rôjá, parisutthamána verdadeiré Êxu vê, êxu vê, um meipoliaro melei Êxu vê, êxu vê, um meipoliaro melei Uumai pólaleo vér uru, devanu mille, unadamána veré Não há nada comagulan de umvos que protegem. Não há nada comagulan de um vosso, mas isso nos muito mais um dos verbos. Não há nada comagulan de umvos que protegem. Recipa um ventane E suve, e suve Um mei poliar o meu lei E suve, e suve Um mei poliar o meu lei E nai kagayavayu Saibavar meire Giruvayu illa varay E nai kagayavayu E nai kagayavayu Saibavar meire E nai kagayavayu E nai kagayavayu Saibavar meire Kiruvayu illa varay E nai kagayavayu E nai kagayavayu E sube, umbaipoliarumelê E sube, 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 umbaipoliarumelê Ummai p 25cb che ago Ad查is E sube, umbaipoliarumelê Embalipoliarumelê E sube, umbaipoliarumelê Amém. Amém.